a minha dica de hoje aqui da superfície vestimentos é pra você que não quer fazer obra quebra quebra e nem quer poeira na sua casa na hora de transformar uma parede a minha dica e minha opção essa daqui olha só painel em madeira um detalhe com adesivo ele é alto adesivo tem uma película que atrás onde você tira e cola diretamente na sua parede aquele estilo sabe faça você mesmo além de lindo vai dar uma personalidade ao seu espaço ele é todo em madeira 100% natural o que dá esse aconchego e leva a a natureza tá dentro da sua casa esse painel ele pode ser encontrado com vários desenhos tem esse daqui ripadinho na madeira natural no mesmo modelo você encontra também esse daqui no estilo provençal olha só que bacana pode ser aplicado tanto nesse forma assim na horizontal quanto também na vertical aí um detalhe todos eles são de encaixe é muito fácil gente é incrível como esse painel faz toda a diferença no seu espaço seja na sua sala de estar de jantar no seu lavabo no home no seu espaço gourmet ou até mesmo uma cabeceira de cama imagina só ai se você tem aquele espaço mais barulhento como seu home ou até mesmo seu estúdio de música tem um modelo específico para dar uma acústica especial a esse espaço olha só esse painéis você pode encontrar com várias tonalidades de madeira olha essa escura super bacana a utilização de uma iluminação especial também ele dá um efeito incrível então se você quer dar um up no seu espaço é só passar aqui na superfície de vestimentos e conhecer de perto esse painel de madeira que vai fazer um sucesso no seu espaço em e daquele detalhe em alto adesivo bacana né Transcrição e Legendas Pedro Negri